O caminho da pedra de São Domingo, passa pelo Corrego do Bom Jesus, passa por Cambuí, Corrego do Bom Jesus, e só seguir as placas. Hoje é segunda-feira, dia 30, setembro, a mata toda cheia de bromelhas, como se estivéssemos na Serra do Mar. Pedra de São Domingos, tem uma infinidade de torres e antenas. Aí, chegamos. Uma vista maravilhosa. Lá de cima, melhor ainda. Vamos lá ver? Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E baixinho, mas ali já é mais alto, a gente não pode arriscar a vida, senão a vida é muito valiosa. Daqui mesmo, se eu escorregar aqui, já leva um tombe feio nas ganhadas aí. E aí Amém.